Música Campeonato Brasileiro 2019, Bahia e Corinthians Bahia 3, Corinthians 2, gols do Bahia, Rogério, Arthur Caíque e Arthur E gols do Corinthians, Cleiço e Pedrinho Não necessariamente nessa ordem, mas estou passando quem marcou os gols aí de cada time respectivamente Bahia venceu o Corinthians de virada, ó, de virada é mais gostoso, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro 2019 Timão saiu na frente, abriu o placar com o Pedrinho Mas o Tricolor, aí o Bahia, conseguiu a vitória em casa Então o jogo foi domingo, na Fonte Nova, em Salvador O Timão abriu o placar com o Pedrinho, nos acréscimos do primeiro tempo Mas o Tricolor chegou à igualdade logo na saída de bola, com o Arthur Caíque Não deu nem... o pessoal estava gritando gol, comemorando, pulando, se abraçando, fazendo selfie Quando olhou, hã? Hã? Gol do Bahia, 1x1 Foi assim, né? Arthur Caíque Na etapa final, Arthur e Rogério Rogério com um golaço por cobertura Rapaz, esse aí... Cássio teve como fazer nada Aí só ficou olhando assim E até torcendo pra bola bater no travessão ou ir pra fora Mas não teve como poder de reação Ele tocou aí por cima do... por Cássio, Cássio... Não teve jeito Essa aí, goleiro nem pegava Mas também mérito do jogador que acertou Poderia ter errado, poderia ter jogado muito forte Mérito do jogador, com certeza O Cássio não tinha como fazer nada É só olhar e pegar a bola no fundo da rede Só, essa não deu pra você, Cássio Um golaço mesmo E colocou a equipe da casa em vantagem Clayson também com um belo gol Já no finzinho do jogo Descontou e deixou números finais 3x2 pro Bahia Que picolou, o Salvador tá contente aí, né? Torcedores do Bahia aí, ó Tá fazendo a festa É... Teve vá? Vá, vá, vá Teve, vá em ação, né? O árbitro, o Wilton Pereira Sampaio Consultou o monitor na beirada do campo Aos 34 minutos do primeiro tempo É... pra analisar o suposto pênalti De Carlos Augusto do Corinthians Em Nino Paraíba, do Bahia O juiz, porém, nada marcou É... então, pra você ver É... No lance, o juiz não marcou nada Mas o VAR Ô, juiz, volta aqui e analisa o lance Porque parece que foi o Pedro Vê, cara Ele foi, atendeu o VAR Foi lá, fez o sinal Foi olhar Olhou, olhou, olhou 380 vezes o replay Depois mais 520 vezes o replay É... olhou, olhou Ali Só faltou pedir um lanche Um sanduba E tá ali olhando Pra depois Ele confirmar O que ele já tinha Marcado Ou seja, nada Nada Então o fato do VAR chamar Um árbitro Não quer dizer que é para o árbitro mudar A sua opinião Ou mudar a sua marcação É apenas pra ele É... olhar um lance Em que o VAR Pode ter achado alguma coisa Mas o VAR não influencia O árbitro é que tem o poder De olhar, analisar E saber se o que ele marcou É o correto Ou o que ele estava vendo ali Se ele marcou Marcou errado Aí ele viu Analisou, analisou E viu Não, eu não marquei nada Realmente não foi pênalti Segue o lance Pronto Então continuou É... E com isso Continuou o jogo Não marcaram esse pênalti Suposto pênalti Nino Paraíba, né E o Pedrinho, né Fez 100 jogos E marcou o gol Apenas 20 anos de idade Atacante Pedrinho Atingiu neste domingo A marca de 100 partidas Pelo Coringão Escalado como titular Pelo Carilli O garoto formado na base de mão Recebeu da diretoria Uma camisa comemorativa E foi ele Olha aí Olha o destino E foi ele que abriu o placar Na fonte nova Fez o primeiro gol Mas não foi suficiente Para impedir a derrota Do Coringão Começou com o pé esquerdo Mas calma A torcida do Coringão Tem 37 jogos pela frente Bahia começou com o pé direito Tem 37 jogos pela frente Para se manter lá em cima Da tabela Brigar G6 G4 Libertadores Ser campeão Ah Tem 20 times querendo isso, né Quem vai ser campeão Vão ver no final do ano O Bahia enfrenta o Botafogo Quinta-feira Às 20h No Rio de Janeiro No Engenhão E o Corinthians Vai receber a Chapecoense Quarta-feira Às 16h No feriado nacional Às 16h Lá na Arena Em São Paulo Então está aí, né Um resumido O que aconteceu Nesse jogo eletrizante Bahia aí já arrancando Na frente Três pontos Logo na sacola Despachando o Corinthians Com três azeitonas Na empadinha do Corinthians O Corinthians vai juntar Os caquinhos desse jogo Para pensar já no próximo Porque esse aí Perdeu Perdeu de 3x2 Não ganhou nada E o Bahia está sorridente Parabéns à torcida do Bahia E os jogadores do Bahia A notícia aparece aqui Eu mando de volta para vocês Valeu, galera E os jogadores do Bahia 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 E os jogadores do Bahia